Oi meninas! Hoje eu vou mostrar os meus batons minis princess Disney. Então, vamos lá? O primeiro batonzinho que eu vou pegar é esse da Cinderela. Ó, mas não pausa. Mamãe que tá assistindo aí, que tá vendo aqui que ele é meio fortinho? Não se preocupa. Compra, calma, relaxa. Que faquinho. Gente, não é assim, muito forte porque senão minha vó não teria comprado pra mim. Mas esse daqui é o da Jasmine e eu já já vamos pra ele. Esse é o da Cinderela, ó. Ele abre assim, ó. Tá vendo esse negocinho? Se abre e fecha ele bem bonitinho, ó. É muito lindo, ó. Que lindo, gente. Ele é muito legal e ele é azul e é da Cinderela. O cheirinho dele é de Vanila. É Vanila. Vanila. Que significa baunilha. É baunilha, gente. Eu amo baunilha. Ainda mais sorvete. Sorvete de baunilha é tudo, tudo, tudo. Sorvete de baunilha é tudo, gente. Tudo. E agora eu vou dar um espalho da Bela. O cheirinho dele é de... Gente, isso daqui parece uva, mas não é uva, não. É Gap... Gapês. Gente, eu não tô entendendo isso daqui, mas... Parece uma uva, mas eu acho que é Gapês. Gapês. Aqui embaixo. Então, o outro batomzinho que eu vou mostrar é o da Jasmine, que é esse que eu tô que eu passei por cima. Ó. Esse daqui é o da Jasmine, ele é super bonitinho. O cheirinho dele é de morango. Gente, parece... Gente, eu não tô entendendo nada. Acho que... Acho que tá tudo em inglês. Assim, mamãe que tá vendo todos esses botões falam. Eu não vou rompar pra minha filha, não. Desculpa. Calma, mamãe. É clarinho. Gente, ele é bem claro e se você for comprar, assim, pro seu filho de presentinho, você tem que tomar muito cuidado pra levar na bolsa ou em algum lugar, porque ele é bem... Ele não é muito resistente, ele é bem fininho. E levanta igual todos. É dois diasinho. Agora vamos pra... O da Belo. Que são dois. Que veio repetido, ó, gente. Tem esse. O cheirinho dele é de mesmo, é de maçã verde. É de maçã verde. E eles são diferentes. Eu não sei se os dois são da mesma cor, mas parece que são diferentes. Tá? Ó, eles são verdes super bonitos. E... Gente, o Galo Tirais tenta passar, mas... Eu não vou tirar. Ele é bem clarinho, ó. Levanta como todos. Ele também é bem fininho, bem... Bozadinho. É bem bonitinho, gente, essa cor. Gostei. Tem que fechar com bastante coisa. Força. Gente, eu acho que já acabou, sim, todos. Se eu não me engano, sim, já acabou. O vídeo foi bem rapidinho. Só umas truncas, cinco batonzinhos. Então... Se gostou, deixe seu gostei. E se inscreva no meu canal. Tchau. Ah, se você se inscreveu no meu canal, toda hora que sair vídeo novo, ele vai te avisar. Beijinho e tchau, tchau. Até os próximos vídeos.